E aí galera, antes de iniciar o vídeo aqui, eu quero que vocês façam o seguinte galera, já deixem seu like, seu favorito E passe no canal que eu vou recomendar pra vocês, quer dizer, nos canais que eu vou recomendar pra vocês Primeiro, é da minha namorada, a MariXD, passe no canal dela de desenhos, que ela tá criando o canal dos novos aí Passe aí galera, eu não sei se tipo, na data que eu tô postando esse vídeo ela já postou algum lá Mas dá uma passadinha lá, dá uma força pra minha mina lá É minha namorada, tá, só pra avisar, caralho, minha, não é de vocês filha das putas E passe no canal aí do Rogue e do Scombay, beleza? Dois canais de HGP, eu vou te dar pra vocês e vamos lá galera, vamos deixar seu like, seu favorito Assistam esse vídeo que tá show de bola aí E muito obrigado aos 5 mil inscritos Mano, eu quero que esse ano chegue a 10 mil inscritos no meu canal Se Deus quiser, eu chego, fé em Deus Vamos lá Olá meus amigos patas, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui em mais um vídeo dessa vez galera Pra fazer meio que um especial de 5k galera Ih, caralho, mano, eu não imaginava que eu ia chegar nesse número e, mano Muito obrigado, meu, 5 mil inscritos Cara, imagina 5 mil pessoas na sua frente Puta que pariu Eu dava pra lotar uma casa de show, velho Tá ligado? Então, é... bem... bem... como no especial de 5k o pessoal ficou pedindo pra eu fazer... é... mesmo pacote de texturas, né... e... como que é? Minha render settings aqui do Sony Vegas eu vou fazer isso Eu vou gravar aqui minha render settings aqui pra vocês E depois eu vou deixar pra download as minhas texturas tudo e tal aí pra vocês Beleza? Eu vou deixar minha pasta de texturas que vai estar misturada com as minhas texturas, com as texturas de Steam e etc... Essas texturas padrão do HG Tá bom? É... vamos aqui então Aqui no Sony Vegas E... eu vou usar render settings que eu tô usando no... nos meus vídeos ultimamente Deixa eu deixar aqui... freps... movies... hum... vamos pegar... esse vídeo aqui tá bom Deixa eu arrastar ele aqui... yes... então... vamos fazer o seguinte... é... primeiro... pra deixar o vídeo assim com uma imagem boa, assim, essas coisas... eu recomendo bastante vocês ir lá no seu Minecraft e... colocar o gama, assim, muito alto... tipo, o gama... op, assim... Tá ligado? O maior gama possível que você colocar Porque daí vai ficar melhor o gama... do Minecraft bem clarinho do que escuro Eu sei disso por uma experiência própria Então... primeira coisa que vamos fazer aqui... é... deixa aqui, ó... deixa esse... é... smart resemble aqui... esse bagulho Deixa por causa que daí vai ficar meio que aqueles fantasminhas Mas se você quiser tirar os fantasminhas... Vem aqui aqueles... multi blur, tá ligado? Que tem... Daí... você tira aqui, ó... essas coisas... E, ó... e daí você tirou... mas se você quiser deixar, você coloca aqui... então... hum... Pra deixar o vídeo, sei lá, mais clarinho, essas coisinhas... não... com uma qualidade boa... se... caralho... você vai aqui nele... clica em... Event pancrop... não... calma... fiz merda aqui, galera... fiz merda... não é event pancrop, não... aqui... Vídeo... event fx... clica aqui... e... clica nessa opção aqui, ó... color curves não... color corrector secondary... eu uso o secondary galera... clica aqui... Daí vai ter meio que a render settings do Gabriela... sim, eu uso a render settings dele... porque eu acho que é muito boa... E pra quem quiser saber... tá aqui, ó... só você pausar o vídeo... e ver tudo certinho... Daí eu coloco... render settings dele... mas as vezes eu coloco sem render settings... não é sempre... Tem outra aqui que eu uso... Eu uso essa cola curves aqui, que é a melhorzinha... eu recomendo vocês usarem essa cola curves aqui... ó... se... se vocês quiserem aí de novo... Ver como que é... Só pausar o vídeo e... é... Aqui também... é... Mas eu vou deixar aquela color corrector ali... Tira essa daqui... Não, vou colocar as duas junto... vai, que ficou mais bonitinho assim... Ahn... então... Você aqui terminou de... de tá tudo pá, né... e daí agora você quer colocar uma música aqui... vamos pegar aqui... Hum... Essa aqui mesmo... Já tava deselecionada... Beleza... Vamos tirar aqui o áudio... Aqui, beleza... E agora vamos ver... Desculpa, mas o Sony Vegas, assim, quando ele tá aberto ele trava mesmo... Eu não sei por que... Ele fica travando quando eu tô... editando... Assim, ó, mais um ano... Daí, se você quiser deixar o vídeo em speed, você faz isso aqui, né... E... Não, a música não deixa speed, não... Você faz isso daqui, ó... Se você quiser deixar o vídeo mais aceleradinho, caso você quiser fazer um speed HD... Assim, ó... Assim, deixa lento... Mas como eu quero o vídeo normalzinho, eu vou apertar uns conteúdos aqui, maroto... E já era... E pra fazer aquelas transições assim que eu sempre faço nos vídeos... Tipo... Vai... Tipo, tá escuro e vai clareando e aparece o vídeo... Você faz isso daqui, ó... Você vai aqui no cantinho e arrasta um pouquinho aqui, ó... Só isso... Faz isso na música também, que daí... Vai ficar bem legal, olha aí... Tipo, foi muito rápido ali aqui dentro aí... Nem dá pra ver... Então vamos fazer assim... Viu? Faz a mesma coisa aqui no finalzinho... Olha aí, ó... Viu? Ficou mais daorinha assim... Então... Ah... Quando eu termino de editar tudo, tá... Eu vou aqui... E eu vou aqui no... Project Pro Tears... Né... Eu clico... Hum... Eu não tô renderizando muito em 1800p... Mas eu tô renderizando essa opção aqui, ó... E eu coloco... 60fps aqui... Beleza... Não... É... Tá certo... Coloco 60fps aqui... Vou a Render Series... E... Esperando carregar aqui... Render S... Eu coloco qualquer nome... Eu coloco qualquer nome... Isso daqui... Sei lá... Daí... Vamos aqui, ó... No Windows Media Video... Você clica... E... Vai nessa opção aqui, ó... De 24fps... Não... Vai de 30... 30 melhorzinho... Que daí já vai ficar... Tipo... Os vídeos do Steam, tá ligado? Você clica nesse bagulho aqui... Daí clica em Render S... E GG... Mas eu não vou renderizar esse vídeo não... Tá... E... É... É isso, galera... Eu faço isso daí, velho... Eu adio todos os meus vídeos assim... Simples, fácil e rápido... E... Então... Vamos lá... Gravar lá... As texturas que vocês querem... Pra carai... Meu Deus... Que tédio... Que merda que eu tenho que gravar aquilo... Então... Já volto aí... Então galera... Eu decidi que... Eu não ia fazer tipo... Colocar minha pasta de texturas inteira... Tá ligado? Que... Possivelmente ia ter muitas texturas que vocês já tem aí... Então... O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma pasta... Com só textura minha... Só textura que tipo... É... Roger Peck... Hashtag Menene... Hashtag Yuno... Só textura minha... Tipo... Eu não vou mostrar todas as texturas no vídeo... Mas... Eu quero que vocês vejam... Os outros vídeos do canal... Do canal aí... Se vocês quiserem ver... As outras texturas... Vê lá os outros vídeos... Tá? Que vai tá aí na descrição... Talvez... Ou... Se dá uma procurada no canal... E bem... É... Eu só vou mostrar essa textura aqui... Que... Ela é... Ela... Eu só apareceu uma vez no canal... Que... É... Uma Roger Peck... Eu não sei como... É... O cara não criou... O cara que fez a textura... Ela não... Ele não... Colocou a versão... Da Roger Peck... Talvez... É... V6... Sei lá... Então... Nossa... Tipo... Fizemos ele de mal lagadão aqui... Então galera... Eu espero que vocês tenham gostado do especial de... 5 mil inscritos... Vamos lá... Pegar 10 mil inscritos até o final do ano galera... Sério... Vamos fazer o seguinte... É... Pra vocês me ajudarem a chegar... 10 mil inscritos... Eu quero que vocês façam o seguinte... Se você assistiu o vídeo até aqui... Deixem nos comentários... É... Hashtag... Enderpão... E... Se você assistiu até aqui... Eu quero que você divulgue pra pelo menos... Um amigo... Um amigo... Esse vídeo... Daí... Tipo... Divulgando já vai ajudar pra caralho... Porque tipo assim... Pensar bem... Já tem muita pessoa que já me assiste... Se cada uma delas divulgar pra pelo menos um amigo... Já tá ótimo cara... Tipo... Já vai me ajudar pra caramba... A... Chegar esse meu sonho de consumo... Que é 10 mil inscritos no YouTube... Mano... É sempre que chegar a 10 mil inscritos no YouTube... Mano... E se eu não conseguir... Mano... Eu vou ser um cara muito feliz... Então galera... Esse foi o vídeo... Deixa o seu like e se favorita aí... Espero que vocês tenham gostado... Das... Desstures... E das... Minha Hydra Settings aí... Que é uma bosta né... Então é isso... Falou galera... Até o próximo vídeo... Tchau...